Ok, então temos mais um pormenor diferenciado. Rebuscando os arquivos do Vazia Personalidade, nós então achámos um rebanhado que nós fizemos lá na Vinícola Arocaria. Tivemos o privilégio de um dos donos da Vinícola Arocaria, o Sr. Renato Aduro, que nos concebeu um virado, aliás, perdão, um entrever de pinhão que nós apanhámos lá no local e em tempo real. Ou seja, foi uma coisa bem comum na massa. Ou seja, andámos a colhê-los, explicou exatamente como era a replantação através da agralha azul, houve um processo e depois fomos para a cozinha. Tivemos então o privilégio do Sr. Renato Aduro, estar na cozinha, a confeccionar esse entraveiro de pinhão do local da Vinícola Arocaria. Comentam umas pequenas imagens, umas pequenas suportes do nosso arquivo, onde nós tivemos, repito, o privilégio de que menhamos um entraveiro de pinhão do próprio local, bem fisquinho. Então vejam lá como é que foi a nossa aventura lá na Vinícola Arocaria. Acompanhem lá. Nós plantamos 50 mil pés de araucária, aqueles que estão lá atrás. Hoje temos aí um projeto de reflorejamento, de utilização comercial. Uhum. Comerceiro? Ei. Pega, mas ele não queima o pinhão, né? Entendi. Queimaram ou soltam. Olha! Começando a dizer como é que... Vinha à noite, deixei e não vai lá, né? Aham. Isso é muito chode. Não, aqui, uma tampona, que solta o papelão. Semana passada a gente tem que olhar a lua maravilhosa. Aham. Aí vai desvanejar o norte de Portugal. Exatamente. O norte de Portugal. Mexicano. 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 Cabernet Freck. Doze mil e quinze. Nove mil e quinze. Harmoniza com... É o meu preferido. Que tira ele, né? Primeiro senhoras? Ei. Vou provar pra ver. Vou provar pra ver. Vou provar pra ver. Vachardonnay, que nós temos do lado de cá. Avionet, que temos do lado direito. E um salvo um pouquinho da Pinot Noir. madrinha. Madrinha, eu venho pra cá. O meu franque. Do Grado Azul. Esse aqui é o Angustifolio. Então esse aqui é o Angustifolio... Só uma pergunta. Vocês sabem o que é o nome Angustifolio? Não. Já fui me explicar... Araucária Angustifolio é o nome... Da árvore. Da árvore. É o nome científico. Isso. Araucária Angustifolio é Brasilienses, né? A safra 2015. Então já seis anos. É ele que não deixa a safra saber. Ele não deixa. Nós fomos pro norte. Aí ela é obrigada a dar uma desculpa. Cidade do Porto. Cidade do Porto. Cendo. Fomos comer burro. Vou provar pra ver. Vou provar pra ver. E então, depois de tudo o que demonstramos, exatamente é este o Brasil que está escondido. Diferencial, especificidade... O Brasil no Sul. Que não é visto lá fora e que realmente foi esse o projeto que nos puseram e a responsabilidade que nos puseram na mão. Mas para além de tudo o que nos mostraram, tudo o que nós sentimos, tudo aquilo que nos agregou, a nível cultural, gastronómico e enológico, tá? Temos também um ambiente que nós não podemos perder. E é desta forma que eu vou mostrar. Assim. De uma forma bem simples. Branco ou tinto? Chegou! Chegou! Então é assim. É assim que nos despedimos. Até um próximo episódio. Lá está. Não percam. Mais um projeto para ser visto, apreciado e degustado. Até à próxima. Tchau. 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 8 mil espectadores que poderão ser seus clientes. Então nós estamos a ceder o nosso espaço vendendo para si, empresário, o que quer ser visto cá dentro com todo o seu potencial. Entre em contato então através do meu contacto particular, o OTS, do 419-9603-8685 e vamos conversar. Talvez seja um potencial e uma grande oportunidade para si, empresário, para ter 8 mil potenciais clientes na sua empresa. Acessem então o meu contacto e vejam lá que através da Gap Play e a UpTV você pode ter 8 mil potenciais clientes somente para si. Entrem a contar comigo e vejam lá. É uma grande oportunidade. Não beijo. Tchau. 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 Onde a função clássica nada mais é que a questão de harmonizar um vinho local com uma refeição ou um petisco ou um finger food da própria região onde esse vinho é produzido. Tchau. 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 a falarem então muitas vezes de uma Malbec com bifes ou cortes de carne argentino, isso sim são harmonizações clássicas, mas as contemporâneas, muitas vezes há aquele estudo que muitas vezes eu proponho que de alguma forma sejam vocês próprios os Indiana Jones para fazer essa questão de concepção de pratos, ver a estrutura da gordura, ver a questão da fibra, da matéria-prima, não, mas do insumo principal, da proteína principal perante a estrutura do vinho, mas isso pode ser uma harmonização, como eu costumo dizer, contemporânea, é muito interessante e na atualidade vem-se muitos produtores de vinhos a fazerem uvas diversificadas, blends diversificados e pratos de chef ou pratos gourmet com as mais diversas estruturas de proteínas, onde vocês possam fazer então essas harmonizações contemporâneas. Mas agora sem mais demoras vamos então falar dessa questão que, através do script de um filme, vamos falar de que de alguma forma foi uma desconfiança, mas mesmo assim o nosso herói caiu na ratoeira, na armadilha. Então vamos falar do filme From Russia With Love, com o Sean Connery a fazer ilustre personagem de 007. Há uma questão, uma situação do filme, sendo o 007 a personagem muito conhecedora na área de gourmet, tanto de vinhos como de gastronomia a nível mundial, há a questão de uma desconfiança, mas mesmo assim alinhou, visto que talvez fosse algo que ele desconhecia. E há uma situação num filme da série 007, From Russia With Love, de amor da Rússia, dá um beijo da Rússia, não sei como é que vocês fazem essa tradução aqui no Brasil, mas o título original é From Russia With Love, da Rússia com amor. Onde há uma situação onde o mal da fita está a fazer de garçom e nesse restaurante propõe a harmonização de um peixe, de um prato de peixe com um quiente. Foi estranho, não resulta, ok? A título particular posso-vos garantir que não resulta. Ou seja, há uma superposição. É isto que acontece, estamos a estarmos a fazer as gravações. A estrutura do quente é sobrepõe-se em demasia à estrutura da proteína do peixe. Mas lá está, no filme, ele achou estranho e pensou, bom, possivelmente será algo que eu não conheço, vamos experimentar. Só que lá está, coincidiu com o facto de ele experimentar, a harmonização não resultar e o vinhos ter um sonífero que fez com que ele caísse nessa mesma ratoeira para ser apreendido ou raptado pelas forças do mal da Spectre, ok? Então é assim, sem se ver a questão de uma harmonização que foi posta em causa, ele alinhou, mas no caso do Sean Connery, como 007, não correu muito bem e caiu nas garras da Spectre, onde, de alguma forma, ele fez a continuação do filme. Mas lá está, a questão de uma harmonização que não era clássica, uma harmonização que ele mesmo assim teve dúvidas, mas alinhou na conversa. Mas lá está, é uma harmonização, diga-se, que se tentou ser contemporânea pela sugestão de alguém que não era um garçom, não era um sommelier, mas mesmo assim, à desconfiança, um título de curiosidade, o 007 alinhou. Lá está, não o que resultou, mas há a continuação. Vocês vejam então lá, se quiserem conseguir, se puderem ou terem acesso, se tiverem acesso a esse filme, From Rachel in Love, com o Sean Connery, vão ver que é exatamente uma questão muito interessante, onde nós podemos incluir um momento, um episódio de uma harmonização que supostamente seria contemporânea, a título de curiosidade, do 007, mas lá está, não seria então uma harmonização clássica. Estas e outras histórias, lá está, acompanhem aqui no Uvas e Personalidades, que vai direto para a UpTV e posteriormente para a HPlay. Aconferam-lhe lá estas e outras histórias. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já já na sugestão. Até já. Tchau. 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 Amém. Amém. Ok, então vamos falar de vinho. Boas uvas e personalidades, vamos acercar um assunto que foi pedido por muitos espectadores e aqueles que nos acompanham para falar um pouco mais sobre vinhos. Estamos à aproximada época de Natal, estamos então em Novembro de 2024 e então surgem a questão de histórias para contar à mesa, falar de gastronomia e hoje iremos falar sobre vinhos e uma caracterização de processo, de elaboração, de fermentação e de história. Mas não é o rótulo que existe aqui, a priori existe em Portugal esse rótulo, o rótulo muito próprio de uma determinada região e que está agregada muito a história e lá está a europeia nesse sentido. Então neste cenário eu queria acompanhar pela senhora Frida Kahlo, que nos acompanha aqui nesta história hoje, onde nós iremos falar então para a abertura de uvas e personalidades de o vinho dos mortos, tá? Pensei que é estranho, não tem nada a ver, mas tem muita história por trás disso. Porquê vinhos mortos? Então vamos regressar ao ano de 1808, estamos a falar de as invasões napoleónicas. Tem muita situação agregada exatamente pela expansão, digamos, do império de Napoleão por toda a Europa. Despedido de Conquista, a Revolução Francesa, no sangue dos franceses, gostavam a expandir essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade pela mão de Napoleão Bonaparte. Só que havia aquela questão de expansão de território pelas tropas napoleónicas. Ok? E chegaram a Portugal. Chegando a Portugal houve duas situações que estão muito inclusas na história. A questão da fuga da família real portuguesa, tá? Que advém da famosa frase de haver navios, exatamente pela questão dos exércitos napoleónicos chegarem a Lisboa e ainda chegarem a tempo de ver as caravelas portuguesas a fugirem com a família real do estuário do Tejo. Ou seja, aí ficou a questão e a expressão portuguesa expandida por todo o mundo de quando chegaram a Lisboa, quando viram a família real portuguesa a fugir, ainda ficaram a ver navios. Portanto, isso é uma expressão que todos usam e está exatamente simplificada e justificada por essa questão, a característica dessa história, a ficar a ver navios. Só que então vamos à questão dos vinhos do morto. Estamos a falar da expansão das tropas napoleónicas pelo norte de Portugal. Ok. Portugal já tem um histórico de invasões e muitas vezes utilizava os mais diversos processos de preservar património e bens. E um deles, no norte de Portugal, seria enterrar ou esconder os bens a partir do momento em que havia a notificação ou a informação prévia de invasão de um povo invasor. No caso, em 1808, chegou a notícia ao norte de Portugal a questão das tropas napoleónicas de estarem a avançar pelos terrenos. E lá está. Havia aquela questão de absorverem tudo o que era local. Total de alimentação, bens, saques, etc. E lá está. Nós, como tínhamos esse know-how já de termos essa questão de nos protegermos dos povos invasores, devido à história que nós temos, houve a questão de enterrarmos os bens. Em aquela região, um dos processos que havia de esconder os bens materiais, e muitas vezes o vinho, é que vamos falar na sequência, era enterrar em cemitérios. Ou seja, abriam covas limpas, tá? Abriam covas específicas no cemitério e enterravam os bens lá. E também em covas ou buracos, digamos assim, que eram escavados por baixo dos lagares, tá? De dentro da própria propriedade, onde punham aquelas pipas de centenas de litros em cima, muitas vezes vazias, tá? Mas para esconder exatamente a área onde foram enterrados os bens. Tudo bem, foram enterrados, houve essa questão, só que após a saída das tropas napoleónicas, a finalização da invasão napoleónica, houve a questão de desenterrar novamente os bens. E agora vem a questão do vinho. Uma das situações que os produtores acharam muito diferenciado foi a questão de considerarem que, estando tanto tempo enterrado, que os vinhos possivelmente estariam estragados. Muito pelo contrário. O fato de serem enterrados, talvez a um metro, um metro e meio da superfície do chão, fez com que eles adquirissem uma fermentação própria, exatamente devido às condições e temperatura do terreno. Ou seja, ficaram surpreendidos. Abrindo as primeiras garrafas, consideraram que possivelmente estaria estragado. Muito pelo contrário. O vinho em si, com sua propriedade natural, fermentação, sendo um ser vivo, ok? Dentro de uma garrafa, é um gênio. E optou por ter uma fermentação diferenciada, o que fez com que os vinhos ganhassem propriedades muito interessantes. A acidez subiu um pouco, a fermentação muito própria fez com que apanhassem tons de chocolate torrado ou também baunilha, o que fez com que descobrissem, acidentalmente, que os vinhos ganharam uma propriedade muito interessante, o fato de estarem um determinado tempo enterrados em covas. O que é que isso puxa agora para o século XXI? Século XX e século XXI. Houve então uma tradição na região de o fazerem exatamente como chamariz turístico, com uma vinha produção, mas também com a identificação do rótulo a dizer vinhos dos mortos. Como vocês podem ver, puxou muito a questão de a captação de turismo, a captação de produção, a captação de curiosidade com todos os enólogos e todos os produtores da região, verem, exemplificarem e provarem essas modificações naturais que o vinho assimilou exatamente com esse método de produção. E então temos um vinho, vinho dos mortos. O rótulo ainda na atualidade está na região norte interior do país, onde vocês podem ver que um pequeno acidente, uma questão de sobrevivência ou a questão de manter bens materiais e património e produção fez com que acidentalmente a natureza concedesse um segredo de fermentação e uma recuperação da mágica, do género dentro da garrafa com que o vinho viesse com uns podetes, umas propriedades bem diferenciadas que valorizou esse vinho, esse gêniozinho dentro da garrafa. Como eu comentei, ainda existe esse rótulo, na atualidade é um método de produção, é um chamariz turístico ainda existe na região e lá está, se tiverem a oportunidade de consumirem, esta foi a breve história. Primeiro, inicialmente, a questão das invasões da Paleónica, que fez com que, tentando abduzir, digamos assim, ou capturar a família portuguesa, real portuguesa, fez com que eles ficassem ver navios e também a questão, ao final das invasões, quando eles recuaram no terreno, perdendo muitas vezes esse território, a questão da fermentação dos vinhos, que fez criar um rótulo, que ainda é atual e muito famoso em Portugal, sendo com essa designação de vinho dos mortos. Então, às luvas e personalidades, voltou então essa característica de falar sobre os vinhos. Futuramente, num próximo episódio, iremos falar do rótulo, de uma uva e também dessa história acupulada a essa questão de curiosidades. Então, aqui me despeço e aí vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já na sequência com as novas matérias. Até já! Meu nome é Simone Hubel, estou aqui em Dubai, assistindo a uma apresentação no deserto e dizendo que estou acompanhando o programa Além do Salto, da minha amiga Carla Souza. Obrigada! Obrigada! E aí O que é isso? Meu nome é Simone, estou aqui em Dubai, direto do deserto, dizendo que eu assisto e participo do programa Uvas e Personalidades do meu amigo João Esparrapa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 E aí